Um juiz da cidade de São Miguel dos Campos realizou mais de 130 audiências criminais em apenas 4 dias, através de um planejamento estratégico. A iniciativa do magistrado Hélio Pinheiro tem obtido os resultados satisfatórios e permitido que a unidade judiciária alcance metas. Veja na matéria. Imprimir salariedade ao julgamento de conflitos, cumprir metas, apresentar respostas para a sociedade. Essas são algumas das funções de um magistrado, que devido a demanda crescente de processos, vem a cada dia tendo que inovar as formas de atuação em sua unidade judiciária. Na terceira vara criminal de São Miguel dos Campos, o juiz Hélio Pinheiro desenvolveu formas rápidas e eficazes de solucionar casos. Com o apoio de sua equipe da comarca, o magistrado realiza durante uma semana de cada mês o mutirão do júri. Esses júris fazem parte de todo o planejamento que a gente tem feito para cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça e também da Corregedoria Estadual aqui do Tribunal de Justiça. Então, normalmente, nós estamos fazendo por mês algo em média de 10 júris, fazendo dois por dia, durante uma semana. Para o desenvolvimento dos trabalhos, o juiz conta com o apoio do Ministério Público, que estuda cuidadosamente cada processo antes de ser apresentado aos jurados. Os crimes dolosos contra a vida, eles são aqui julgados perante o Tribunal do Júri. Temos tido assim, feito um trabalho de outurno, de conscientização aqui junto às escolas, junto à comunidade, da importância de uma cultura de paz. E isso tem surtido efeitos, porque o índice de criminalidade nesta região tem diminuído mais. E esse trabalho em harmonia com a terceira vara criminal daqui da comarca tem dado frutos. A metodologia de trabalho implantada pelo magistrado e sua equipe na terceira vara criminal da cidade tem colaborado para o alcance das metas do Enasp. E foi aqui, no auditório do Fórum de São Miguel, que em fevereiro, o juiz Elio Pinheiro realizou um mutirão inédito. Em apenas quatro dias, o magistrado proferiu 137 audiências. Resolvemos fazer os mutirões que eu chamo mutirões solitários, mutirões de um juiz só. Mas que isso não significa que é feito apenas pelo juiz, muito pelo contrário. É toda uma equipe que está por trás do juiz que viabiliza a realização desses mutirões. Nós marcamos 140 audiências, em quatro dias realizamos 137. Em todas essas audiências foram feitas as alegações finais pelo promotor e pela defesa. E em 64 delas foram prolatadas as sentenças por mim. Para facilitar o julgamento durante o mutirão, a equipe realizou uma triagem de processos, elaborando modelos padronizados de sentenças direto no SAGE. O termo de audiência já veio pré-fabricado e isso deu uma agilidade imensa, porque as pessoas que estavam lá liderando as audiências apenas adaptaram a realidade daquele caso concreto no dia da audiência. E isso foi esse planejamento, essa forma de atuar que gerou esse sucesso imenso. O judiciário não é o único beneficiado com a ação. Além de desafogar a demanda de processos, a iniciativa proporciona para a população a resolução de casos antigos. O objetivo do mutirão, por um lado, era cumprir as metas da Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça e também da Corregedoria Estadual do Tribunal de Justiça. Mas esse não foi o único objetivo do mutirão. O objetivo do mutirão também era dar uma resposta à sociedade. O objetivo do mutirão é dar uma resposta à sociedade.